Vos conto uma história Dois soldadinhos no céu A lua e a estrela tão distantes Suas lanças protegem a luz Um trilho que une os dois guardiões Um trem que para em todas estações Sozinhos em seus postos Mas podem se comunicar O aço da lança em reflexão Gera um brilho a interpretar Mas a estrela uma noite se apagou E o trem parou de transitar Soldado da estrela em seu exílio Enviou a última mensagem Responda meu irmão Porque a estrela se apagou Soldado da lua Muito triste Não via como responder Meu irmão Eu sinto muito A resposta só cabe a você Eu sinto muito Eu sinto muito